E ela tu tem uma jogadinha muito diferente É que a sentadinha entrou na minha mente É bola na cinta, só dá de pé, gente E ela tu tem uma jogadinha muito diferente É que a sentadinha entrou na minha mente É bola na cinta, só dá de pé, gente Aí vem mulher, vem preparada que hoje eu tô naquele jeito Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem jogando a ticatiana aqui no colo do seu preto Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem jogando a ticatiana aqui no colo do seu preto E ela tu tem uma jogadinha muito diferente É que a sentadinha entrou na minha mente É bola na cinta, só dá de pé, gente E ela tu tem uma jogadinha muito diferente É que a sentadinha entrou na minha mente É bola na cinta, só dá de pé, gente Aí vem mulher, vem preparada que hoje eu tô naquele jeito Vem mulher, vem preparada que hoje eu tô naquele jeito Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem sentando, rebolando pro seu preto Vem sentando, rebolando, vem quicando Vem jogando a ticatiana aqui no colo do seu preto Vem sentando, rebolando, vem jogando a ticatiana aqui no colo do seu preto